Qual que é essa história aí? A gente fica falando assim com você, né? Pô. Ele é um híbrido, né? Entre homem e mulher. Agora que ele fez 18 anos, você já não pode mais ser preso. Ele é enteado da minha irmã, ou seja, ele é meu sobrinho de coração, não é isso? Ah, parece que... Meu sobrinho, meu amor. Mas temos uma nova participação aqui também. Já que hoje aqui tá meio Fórmula 1, meio futebol. Temos ele, Galvão... Tio Galvão! Tio Galvão! Obrigado. Eu tava até meio quieto que eu não podia falar ainda antes de se apresentar. Mas eu escutei uma historinha aqui dos dois. Quer deixar bem claro? O que aconteceu? Uma leve história. Vai, vai. Ele que é tio porque Elevem é enteado dele. Elevem, com 17 anos, queria trabalhar na internet. O sonho do pessoal hoje é ser youtuber. Meu filho louco é youtuber. O pessoal conhece. Certa vez, Elevem chegou até o churrasco da família, viu o Gerson Nacional e falou, Olá, Gerson, tudo bem? Gostaria de trabalhar no Desimpedidos. Gerson falou, opa! É da mesma network. Acho que posso te ajudar. Mas como, Gerson? Como que eu posso fazer? Gerson sorrateiramente... Apontou seu dedo indicador ao zíper. E Johnny DeLuca abocanhou com o churrasco. Oral da história. Imagina o clima no próximo churras de família. Eu tinha 4 anos quando o Jordi fazia sucesso. E ele tinha, ele também, entendeu? A criança de 4 anos fazia sucesso cantando. Casinão! Isso não era legal também. Casinão! 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 Na verdade, como é que tá o Jordi hoje, né? Joga no Barcelona. Joga no Barcelona? Ah, o lateral esquerdo. Foi boa, moleque. E você pode afirmar que você pode viajar pra qualquer lugar do mundo, né? Acho que sim. Que isso? Tá cara foda, hein? Cê não vai então pra p*** que eu pariu. Eu vou toda sexta-feira na hora picada às 7 da noite, p***. É um... Baixou o nível aqui. Não era esse caminho que a gente tinha que tomar. Por que cê é fã do Faustão? Por que cê é fã do Cristiano Ronaldo? Porque ele é p***. Porque o Faustão é p***. O Cristiano Ronaldo tem o maior número de recordes quebrados no mundo. Porque o Faustão já fez cirurgia bariásica e continua gordo. Vamos mandar um salve pro Faustinho? Faustinho é muito fera. Eu tô aqui, Faustinho é meu brother. É, meu? Cê tem ele no ato, já. João, é nóis. Tamo junto. É nóis. Cola aqui um dia, João, pra fazer uma vez mais ex com nós aqui. Lá na minha posição, irmão. Temos ele, a torcedora invade ficar dando um cambalhota. Essa voz que eu tô fazendo, ela é meio que amiga do Tornosa, né, meu? Verdade, meu. Imagina a gente trocando molero. Essa é minha amiga Ju, né, meu? Se fosse ter uma conversa. Como seria, irmão? Fala, Ju, beleza? Vamos pegar uma baladinha hoje à noite, meu? Fala, irmão, tô suave, velho. Vamos fechar aquele camarotinho, pulseirinha, mano. Tá tudo descolado. Ah, não, tio. Toma na bad. Porque, tipo, ontem fui jogar bola. Nossa, legal, não? Tô até tomando uns Antiba, velho. Mas... O meu mediqueira falou que a gente nem precisa sair. Que, meu, eu tenho que ficar em casa repousando, mas, meu... Dei f***. Irmão, irmão, irmão. Usa que ele tem sur, irmão. Tem pro Tornorzinho, tem pra... Olha aí quem tá aí, Chicão. In the middle, in the right, from the beginning, from the African-America. Eu falo que a sua melhor limitação é que você não investe nela. Thank very good. Não contente? Olha o que aconteceu. Quanto tempo depois, Eleven? Saudades, Livro. O Livro saberia. Não, eu acho que isso aí que aconteceu foi em 2009, mas depois quando ele tava jogando no... Tá me falhando a minha memória aqui. Entendi, Livro. Por que frango chama frango? Por que a denominação? Vamos pesquisar isso agora, isso é importante. Que falta faz o Livro. Aham. Então, Iris, ele saberia já. A origem da palavra frango pra se referir a uma falha do goleiro não está registrada. Mas desconfia-se que a explicação mais coerente seja de que, ao escapar das mãos do goleiro, a bola parece estar viva. Como se imitasse o bairro que um frango no ganheiro costuma dar em quem tenta capturá-lo. Entendi. Essas são estatísticas. Ele tenta dar uma pisada e olha só, Chico. Que que eles sentiam ali? Chico tornou... Quando pega aqui é... Descreva mais sobre essa lesão. Você que é um ortopedista, você que é um profissional especializado em tornosa. Porque assim, vou te falar a realidade. Tipo, a anatomia do corpo humano, velho. Tipo, se você pensar, o que que é a nossa base da vida? Tirando o coração que bombeia pra tudo que é canto. A nossa base de tudo aqui é o pé, irmão. E o que que sustenta o pé? O que que segura o nosso pé? Que faz ele virar pra direita, pra esquerda, pra frente e pra trás? Tornosa. Então, a partir do momento que tu perde o tornosa, cê fica meio que à mercê da vida. Tipo, tu vai ter que tomar Antiba, vai ter que... Pô, ir no mediqueira, sei lá, tio. É meio que osso. Exacional, Chico. Quando ele foi suspenso no campeonato turco, foram 50 mil pessoas na casa dele apoiar ele. Tem noção? Se vai dar um bom dia, assim, você abre a janela, tem 50 mil pessoas na sua porta. Pessoal turco é meio louco, né? Não, completamente louco. Apoiar o Felipe Neto? Vai, fica brincando. Depois você pede pra tirar e isso não vai sair. Deixa, cê quer me f*** e depois fala que é brother. Pipoca maldita. Pipoca nada. Pipoca sim. Eu sempre te ajudo se cê quiser me f*** e me f***. Faço pelo bem da zona. Eu não vou seco no cara porque senão posso tomar uma caneta, posso tomar um p*** de um drible. Sim, sim. E é isso que acontece, ó. Eu tenho isso também. Cê entra no McDonald's e o pessoal já... Também, mas eu digo mais na pelada mesmo. Quando eu vou pra correria pra cima, o pessoal fica meio zunteado. Porque eu pedalo pra cima. Legal. Sem dó. Só pela sua perninha. Eu vou pra correria e eu pedalo sem medo, entendeu? Sabe com quem que eu tô, saudade? Por quem? Tô tornosa. Eu quero que cê demonstre a pedalada aqui, que seria um bom tutorial, um momento sorim no resenha. Então, o esquema quando eu tô na pelada é o seguinte, meu. Porque, assim, a gente que joga a bola direito... Igual, na feira foi o Playball. Eu, Pepeta, o Ju, o Karl, o Mar. E aí, mano, a gente foi jogar, né, contra os times lá do Interativo não peda, irmão. Aí, tipo, eu sei lá, já sou meio conhecidinho lá. Serjão Tornosa e tal. Porque eu tive, sofri umas pancadas aqui que meio que doía, tá ligado? Então, meu, fui lá jogar contra o Interativo no Pelo, mano. Aí, já peguei a bola ali atrás. Entendeu? Tava voltando de uma lesa fu**ida. Tinha tomado os antiba foda. Aí, fui, comecei a pedalar e eu vou sem medo, tio. Na moral, aí fui, só pá, 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 pá. Pedalei, só que quando eu passei, levei uma... Pá! Tornosa, tio. Pegou na Tornosa aqui, já uma lesa na hora. Porque tinha sido o mesmo bagulho, tá ligado? E aí, meio que fu**i. Sensacional. Obrigado. Serjão Tornosa. Sou fã. Serjão Tornosa. Obrigado. Você tinha que fazer um Instagram do Tornosa. Serjão Tornosa? É. Vai. Fisioterapeuta, amigo. Amigo, olha. Cara, não é possível que o g**** do cara tá aqui. Lógico que é possível. O g**** é da Zâmbia. Se eu tivesse um g**** grande, eu chamaria ele de Zâmbia. Puta nome de p****. É. Ah, pega aí a Zâmbia. Cara da Zâmbia, irmão. Meu g**** é um curvo, na curva tem um graal. Ele tão torto, na curva tem um graal. Chikungunya, vem cá. Idolatra o Cristiano Ronaldo ali, que eu acho que você tem fortes traços homossexuais. Ai, Cristiano, como você é bonito. Eu, ó, te beijo na boca. Como você é lindo. É assim que você quer dizer? Não sei. É assim que você deseja um homem? Eu não pira muito no Cristiano Ronaldo, não. Não? Quem que você pira? Eu piro no Lugano. Então finge que é o Lugano nessa foto. Ah, Lugano. Nossa, mas seu c**** deve ser assim uma c****. As duas mãozinhas tem que c****. E aí a gente... C****. Para, para, Chico, para. Para que eu só tenho chegando. Obrigado, mano. Valeu. Lugano sei. Lugano sim, que é c****. Pessoal, agora eu desenvolvi duas habilidades. Eu consigo imitar pessoas que vocês não conhecem perfeitamente. Também consigo fazer rap em outra língua. Só preciso de um tema. O tema é Cristiano Ronaldo. Esse é o rap em outra língua. E qual que é a outra faceta? E a outra faceta também, agora eu consigo imitar pessoas que vocês não conhecem. Imita uma pessoa que a gente não conhece fazendo esse rap. Vou imitar o Jorge Vieira da Madonna. Boa dia, senhora Madonna. E descobriu que a gente não conhece o time da Cristiano Ronaldo. O número 5 é o Scam. O que é isso? Você já conheceu pessoalmente o Galvão? Não o nosso. O Galvão Galvão? Já ouvi, já encontrei ali... O Galvão Galvão. Eu nunca troquei muita ideia com ele. Tem alguma história do Gerson no automobilismo? É que ele falou, eu já ouvi. Todo mundo até. Só assisti o jogo na Globo, todo mundo ouve. Um jogo é c**** você narrando, Galvão. Como é que você iria assim mais ou menos? Lá vai Fred. Eu cito o nome da pessoa ou não cito? Não? Porque é louco. Inventa um canal. Lá vai Fred. Pegou ali. A Jéssica. Foi pra cima ali. Deu beijinho. Beijo na boca. Língua com língua. Língua pra fora. Beijo de Felipe Porto. Lá, 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 lá. Foi pra baixo. Pescozinho. Deu chupão, ué. Jéssica gemel. Isso tá com ****. Olha aí. Fred olha pra cara dela. Uma cara de que? Posso fazer um oral? Alves. Ele vai e desce. Levanta as pernas. Noca. Informa de V. A genitala já tá exposta. Lá vai Fred. Com sua língua. Lameu. Um, dois, três, quatro, três, três, três. Olha aí. Ele já saca. Não vai encapar. Não vai encapar. No pé nem pra não dar bichinho. No pé nem pra não dar bichinho. Um, dois, três, três, quatro. É ****. É tetra. O problema é que a próxima vez que eu tô **** foi lembrada ****. Eu se despeço da nossa galera. Antes do desafio. Porque ó. Toda sexta tem histórias do tio Galvão no Olho Apicado. Não é isso? Tchau. É isso. Obrigado aí assistam. Toda sexta-feira. E toda quarta-feira aqui no Friend by Z também. Só não veio mais caracterizado porque fica muito calor. É. Mas estraga o fôlego. How?